A escola é potencial! Olha, operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública recuperou veículos e prendeu uma pessoa por embriaguez ao volante durante uma blitz nas cidades de Teresina e Barras. O Ivan Lima tem todos os detalhes, vamos ver. Uma mega-operação foi montada na cidade de Barras. A pedido da população, a Secretaria de Segurança Pública uniu várias forças para que lá se fizesse um trabalho ostensivo para coibir várias ações, como explica o diretor de trânsito, Fernando Aragão. A diretoria de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o comando de trânsito da Polícia Militar e a Delegacia de Barras, realizaram blitz integradas na cidade de Barras, município do estado do Piauí. Depois de uma série de reclamações motivadas por inflações de trânsito, crimes de trânsito e outros, a população barrense clamava por operações que buscassem organizar e trazer tranquilidade na referida cidade. Diante da operação que envolveu o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, tivemos como resultado duas motocicletas com restrição de roubo recuperadas, duas motocicletas adulteradas, que provavelmente possam ser produtos de roubo, um celular com restrição recuperado e uma pessoa presa pelo crime de embriaguez ao volante. Fora isso, foram removidos 30 veículos e realizados 30 autos de infrações de trânsito. E assim, a Secretaria de Segurança Pública reforça o seu compromisso com o pacto pela redução de acidentes. As blitzes irão percorrer várias cidades do estado do Piauí. E isso mantém a tranquilidade e a paz no trânsito, evitando vários acidentes e também coibindo vários ilícitos. Rapaz, não custa nada. O gasto que você tem com um táxi, um motorista por aplicativo, se você for sair de casa, você pode encher o rabo de cachaça, contando que você não coloque a sua vida em risco e a vida de ninguém. E às vezes, quando é só a tua, quando é só o cara irresponsável que se sapeca em cima de um porte, eu não estou nem aí, ele procurou. Mas quando ele puxa a vida dos outros, quantos casos, a gente já mostrou aqui, que o cara embriagado na direção, embriagado no trânsito, matou, fez alguma vítima, uma, duas, três. Já mostramos aqui casos de cinco, seis, sete vítimas de uma vez só, por causa de embriaguez no trânsito. Custa o cara reservar seus 30, 40, 50 reais para pegar um aplicativo, ir para o show dele, voltar na tranquilidade, não precisa se preocupar com o carro, não precisa se preocupar com o estacionamento. Não se preocupa jamais com o bafômetro, ele pode ir e voltar sem ter que imaginar, porque vamos imaginar que ele não atropela ninguém e for parado por uma blitz. Quanto que pesa no bolso? 3 mil e pouco. O cara vai preso, vai para a central de flagrantes, olha a humilhação. E se ele bater esse carro mesmo, também não acontecendo nada, um prejuízo, se o carro não estiver seguro, rapaz, é só a consciência. Gasta 50 conto para ir e voltar para qualquer lugar em Teresina, você vai com um aplicativo aí, você gasta 25, dependendo do local, né? Às vezes gasta até menos. Às vezes você está em casa, vai para um shopping, vai tomar uma cerveja com os amigos, vai para um barzinho aqui na zona sul, zona leste, zona norte. Os caras estão lá todos te esperando, pega um Uber, cara, vai lá, bebe o tanto que tu quer, depois pega o aplicativo e volta, vai todo mundo fazendo isso, ou então tira o motorista da rodada da vez e diz, não, pô, hoje eu não vou beber, eu vou ficar aqui curtindo com os amigos. O que é que custa? Tu tirar um dia sem beber, leva os amigos, bate um papo e simplesmente volta para casa com segurança e deixa a ruma de beber em casa. E pode se divertir à vontade. O errado não é beber, não. O errado é beber e dirigir. Tem consciência disso. Então, difícil. Reserva dos Babassus é um...